Pessoal, nesse vídeo tem um sorteio dessa linda USP Cyrex pra vocês, pouco usada aí, com quase, que vale quase 16 reais, beleza? Então, pra participar é só achar, tem um momento do vídeo aí que eu falo uma hashtag, você pode comentar essa hashtag quantas vezes quiser no comentário, cada comentário é uma chance, beleza? Pode fodar aí, e todo vídeo vai ter uma skin diferente retirada do CSGONET pra vocês a partir de agora, beleza? Boa sorte a todos, bora com o vídeo! Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar uma skin bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais, nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%, você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200, se você depositar 300, você ganha 600, cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E pra cada depósito, depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço pra ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição, clica no link, loga com a sua Steam, aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia, no CSGO.net. Tô com 510 dólares. E, manos, hoje vamos tirar muitas skins aqui no CSGO.net. Tô começando aqui com um novo sistema de vídeo, que é o seguinte, guys. Eu vou estar montando um inventário aí no CSGO.net, tirando skin por skin. Cada vídeo vai ser um skin, tipo uma USP, uma Glock. E, final do mês, eu vou sortear esse inventário pra vocês, sim, mano. Vai ter um sorteio desse inventário, fiquem de olho aí pra como participar. E eu vou tentar montar um inventário de mais ou menos 100 dólares. Então vai ser um inventário aí de uns 700 reais, cara. 600 reais. Fiquem de olho aí, que vai ser bem top. E, manos, se você quer utilizar o código amigo pra ganhar um brinde, bora lá, guys. E, cara, lembrando, o código amigo ativa aí 50 por 40% de bônus, né? Abaixou o bônus agora, é 40%, mas continua sendo top, mais o brindezão. 510 dólares. E, manos, hoje, hoje eu vou atrás da USP do inventário. Eu vou oscilar um pouco as skin, algumas que vão ser um pouco mais baratas, outras que vão ser um pouco mais caras. Então eu vou abrir um pouco... Cara, eu queria muito uma USP dessa daqui, Blue Print. É a USP que eu queria pro inventário. Vamos ver se a gente consegue uma Blue Print legal aí pra gente. Pegamos uma caimã de primeira, cara. Profitaço. Agora aparece aqui em cima as porcentagens, cara. Super legal isso, velho. 13 dólares, mano. Gastamos 2, ganhamos 13. Profitaço. A caixa de USP foi melhorada, né? Mexeram nela um tempo atrás aí. Aumentaram de 1 dólar pra 2 e pouco. Pelo jeito, compensou muito. É, agora é a TVZ. É, perdemos uma caixa. Beleza, Profit. Não, quase foi Profit. Cara, tá interessante. Contando os 40%, a gente tá no Profit. Interessantíssimo, velho. Cirex, Cirex, Forest Livres, 7.11. Rod Roche, Check Engine. USP, Rod Roche, 21 dólares, Paraguim. Mano, insano essa caixinha de USP, cara. USP, Blue e Print, conseguimos o que a gente queria. Será que vai vir no bom preço? Mano, 6 e 13. Agora vamos ver o seguinte, guys. Vamos abrir o CSGO Stash. Quem sempre quiser saber o 3 de skins, sempre entra no CSGO Stash. USP. Cara, agora eu não sei se a gente quer a Blue e Print ou a azul, velho. Blue. Tem a Royal Blue e a Blue e a Blue e a Print, velho. Eu acho que a gente quer a Royal Blue, cara. Não, 3,56 dólares não, né? Mas, guys, eu não sei qual que é mais bonito agora, velho. Eu não sei qual que é mais bonito agora. USP, Blue e Print, velho. Ai, mano. Eu acho que a Royal Blue é a mais bonita, hein, cara. Factory New, ela é 32 dólares. Ai. Minimal é 6,30, é que a gente pegou. E essa daqui, Factory New é 10 dólares. 6 dólares a gente pegou. O que que ela vem, será, com 6 dólares, velho? Tem a Royal Blue aqui? Tem a Royal Blue. Ela veio pra gente 6 e 1. Eu acho que esse preço dela tá errado, mano. Vai ver um fio de testes, hein, mano. Às vezes acontece. A gente tem que solicitar de novo. Well Warned. Ah, é Well Warned, velho. O Warned tá mais caro. Mano, vamos ver um negócio aqui. Lá com o moramento, vai. Blue. Royal, Royal. Royal Blue. Uma USPzinha Royal Blue. Só tem de 5, 5, 5, 60. 11,40. Tem uma USP de 11,40. Ela é o quê? Star Trek de Tested. É, mano. Mas essa USP não tá muito legal, não, cara. Cara, vamos pensar. Vamos ver. Vamos pensar aqui, galera. Que USP a gente pode tirar pro nosso inventário? Daqui eu vou fazer... Não vai ser com vocês, mas... Sempre vão botando aí, cara. Pode ser que eu mude depois, tá ligado? Uma USP top pro inventário. Querendo ou não, vai ser sorteado pra vocês. Uma USP top pro inventário, velho. Cara, sinceramente. USP que eu acho linda. Monster Mashup. Vamos ver o preço. Não pode ser nada muito caro. A gente pode um inventário até de uns 100 dólares aí pra vocês. Então... Acá, a AWP vão ser um pouco mais caras, certo? Silence. Guardia. Uma USP que eu acho linda, velho. Exuberância é caro, velho. Não compensa. Doi, 30. Vamos dar uma olhada nela de novo. Stainless também é legal. Essa daqui não... Não acho legal. Tá, mano. Vamos ficar com uma dessas. Monster Mashup. Vamos ver quantos que ela é. Monster Mashup Factory New. Minimal é 15 dólares. É um pouco mais caro do que a gente já pode. A USP é... A... A Orion. A Orion ela é... É, a Orion também é mais cara, velho. Tá cara, velho. A Orion é um pouco de preço, velho. Vamos agora pra uma... Vamos ver aqui. A Cyrix. A Cyrix é uma USP bonita, velho. Eu acho que não é tão cara, velho. Tem a Cortex também. Vamos abrir a Cortex e a Cyrix. Porque, guys, se a gente gastar muito na USP, a gente vai ver que vai pegando alguma outra skin meio ruim, velho. Mas eu acho que vou ficar com a Cyrix Factory New, hein, guys. Vamos ver aqui. USP PS Cortex. Tô clicando errado. Caralho. 7 dolinhos Minimoware. Bonita. Interessante. A Guardian. A Guardian é baratinha, mano. A Factor New, ela é 3 dólares. E a Blueprint, mano. Eu queria muito uma Blueprint, velho. Eu gosto dessa outra, velho. Ela é 10 dólares. Mas não tem mais que Minimoware no site. Mas tem. Blueprint. Tem Rial Blue de 11 dólares. Blueprint de 6,86. Veria o que essa Blueprint? Blueprint de 6,86. É, mano. Não tem a que a gente quer, velho. Ah, não. Tem uma Blueprint de 8 dólares. Essa de 8 dólares, provavelmente, ela viria... Minimoware. Ou Star Trek. Treino de guerra, velho. Mano, vamos solicitar a Blueprint aqui. É uma USP legal. Entre ela e a Cyrix. Eu prefiro a Blueprint, velho. Sinceramente. E vamos solicitar ela aqui. Vamos ver o que ela vem pra gente. Vamos tentar ganhar ela primeiro, né. Tem essa também. Blueprint. Tem uma de 98 dólares, cara. Ela é uma... Que isso? Star Trek Factory New. Não. Tá doido. Bora lá, mano. Vamos ver se a gente ganha ela com 33%. E veio. Veio. Beleza. Manos. Os vídeos de a gente montando inventário vão ser um pouco diferentes, beleza? Eles vão ter sorteio pra vocês sempre. Não vai ser um pouco aqui do CSGO.net. A gente vai pegar a skin. Depois a gente vai pra dentro do CSGO. Mostrar uma gameplay pra vocês aí. E mais algumas curiosidades dela aí. Beleza? Então é isso, guys. Bora pra dentro do CS agora. Vamos esperar chegar aqui. Vamos aceitar aí. Bora pra dentro do CS. Pessoal, chegou aqui pra gente. Chegou a nossa planta arquitetônica pouco usada. A Blueprint pouco usada. Veio com a desígnia da Fnatic 2017. Mas vamos ver se ela tá bonita. Vamos ver se compensa pegar ela aí pra ser a nossa USP, né, mano. Vamos ver se ela tá bonita. Vou inspecionar ela no jogo. Já volto com vocês. Pessoal, chegou aqui, mano. Estamos dentro do jogo e, mano do céu, olha que coisa linda, cara. Olha que coisa linda essa USP pouco usada. Ela veio com float 012. Não é o melhor float, mas é linda. Essa, então, vai ser a nossa USP, cara. Aí do inventário que vai ser sorteado pra vocês mais pra frente. Ela veio com Fnatic, mas eu acho que esse adesivo tá raspado, velho. Não sei. Tá parecendo raspado esse adesivo. Não curti muito. Vou ver o valor dele. Se for barato, eu rasco e tento colar algum outro adesivo aí. Mas linda essa USP do inventário que vai ser sorteado pra vocês aí futuramente, guys. Essa é a nossa USP. Vamos lá pro site agora. Como eu tirei uma USP pra mim, eu vou pegar uma USP pra sortear pra vocês também. Já volto. Pessoal, voltamos aqui. Bora lá tirar uma USP no sorteio pra vocês agora, cara. Mano, eu vou sortear pra vocês. Tirei uma USP pra mim e vou sortear pra vocês nesse vídeo, cara. Velho, vamos sortear uma USP Cyrix aqui pra vocês, mano. Bora tirar? Vamos ver se ela tem? Tem sim. Todo vídeo vai ser assim, guys. Eu vou tirar uma skin pra mim e vou tirar uma skin pra vocês, beleza? E vou sortear. Lembrando que esses skins que eu tô tirando pra mim também vai ser pra vocês. Vai ser um sorteio. E vamos esperar chegar a Cyrix aqui de vocês. Vamos ver se ela já chegou no caso aqui pra gente. Mano, a USP Blueprint veio de 55 reais pra gente, cara. Ela veio aí mais ou menos 10 dólares. A gente pagou 8 nela, cara. A gente pagou quantos nela? A gente pagou 8,88, cara. Foi muito profit, velho. Beleza? Veio uns 2 dólares e meio mais caro aí, velho. Vamos ver aqui. Vamos recarregar aqui. A página em fundo pra chegar a USP de vocês. Mano, chegou aqui a USP de vocês, mano. Chegou aqui a USP Cyrix Minimal Air, cara. Pouco usado, 15 reais. E para participar desse sorteio aí, coloca a hashtag USP aí quantas vezes quiser. Você pode comentar quantas vezes você quiser, beleza? Quantas vezes você quiser, você comenta a hashtag USP pra estar participando do sorteio dessa USPzinha bem top. Então é isso, guys. Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like maroto aí pra ajudar. É nóis. Valeu. Tirem o código amigo. Fui.